Hoje nós começamos o nosso quadro Proverde. O nome já diz tudo. É falar de verde, é falar de planta, é falar de paisagismo. Estaremos semanalmente com a nossa convidada, a paisagista Eloísa Bortoleto, que tem uma história de anos e anos fazendo jardins, criando o que eu chamaria de lugar mais importante da casa. Bom, eu adoro plantas, né? Acho que trazer a natureza, ter uma natureza dentro de casa, até se você estiver dentro de um apartamento, é possível. E hoje a gente começa esse quadro da Proverde. Eu tô aqui com a Eloísa. Elo! Elo, minha amiga querida, que é essa mulher maravilhosa. Você sabe, Elo, eu acho que o universo do paisagismo tá tão dentro de você, que eu olho pra você e sinto essa representação, assim, da natureza. Você diria que isso tá na tua alma? Elin, eu sou apaixonada por planta. Eu sou uma pessoa que eu vivo plantas, eu vivo a natureza e realmente tá na minha alma, tá no meu espírito, a natureza. E tem muitos anos, né, Elo? Muitos anos, muitos anos, formando mudas, desde pequenininha, semente. Então isso faz parte da minha vida. Eu sem isso não tem sentido pra mim. Olha que maravilhoso. É importante a gente falar que a Proverde tem um viveiro maravilhoso em Batatais. Quando a gente chega lá, aquilo lá é assim, é um sonho. É um sonho. Eu olho aquilo e falo, meu Deus do céu, que lugar maravilhoso. E é ali que você planta. Vou dizer fabrica, porque quem fabrica é a natureza, né? É a natureza. Mas vamos falar um pouquinho disso. Muita gente olha, às vezes, Elo, jardins lindos, maravilhosos. Você pega um jardim, assim, lindo, farto, bonito. E tem gente que não consegue. E realmente não é uma tarefa simples. Você ter um jardim, você ter um canteiro bonito, farto, como é que é esse processo? É um processo? É um processo. Eu falo assim, as pessoas, não é que eles não conseguem, né? Não tem essa experiência, não tem essa convivência com as plantas. Então fica mais difícil você montar uma pessoa que não tem entendimento, montar um jardim. Porque o jardim, pra chegar nisso aqui, nesse curcuro maravilhoso, tá? Então você tem que ter semente, tem que ter uma boa semente. Você tem que sair colhendo as sementes, tá? Aí tem que pôr no germinador, colocar uma terra própria pra isso, tá? Colocar um bom substrato, um bagaço de cana desidratado, que ninguém sabe que você tem que colocar um bagaço de cana pra formar. E essa semente vai germinando de uma... Você olha, é lindo você olhar e ver aquilo crescendo, saindo, brotando, sabe? É lindo isso. E nós temos condições de manter, desde pequenas, né? Em jardins pequenos, colocar esse... Acompanhando o crescimento, chegar num ponto desse aqui, e colocar em jardim e fazer tudo isso. Sabe? Toda essa massa maravilhosa. Quer dizer que vocês, na Proverde, você produz as plantas. Eu sou produtora de mudas, eu colho semente, eu coloco... Eu faço toda a produção. Você faz tudo isso? Toda a produção. E gosto de colher a semente. Eu adoro. Eu adoro cortar, fazer as primaveras. São lindas. Você pega um galinho lindo daquele e coloca um copinho com água. E aquilo vai dando a raiz. E você põe num saquinho e tem uma primavera maravilhosa. E fica monstruosa, linda, gigante. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Esse contato com a natureza, Lelinha, ele é tão maravilhoso pra saúde. Sabe? Se todas as pessoas soubessem como é bom, como isso é saudável. Pra sua mente, pra uma mente gostosa. Porque é muito estresse, né? A vida mudou muito, né? Então, de repente, você entra num campo desse, num lugar desse, você respira, né, natureza? Você respira gostoso, né?